Item 5.3, proposta de alteração do regulamento de aplicação de sanções administrativas, aprovado pela Resolução 344 de julho de 2003, 18 de julho de 2003. Processo número 5350012762 de 2010 e outros. Bom, meus caros, eu prometo ser bem sintético para a gente conseguir ir embora. Bom, esse é um regulamento, eu costumo dizer que o regulamento de sanções, o regulamento de fiscalização e o regimento interno acho que fazem parte de uma trinca de regulamentos estruturantes da agência, que passam diretamente tanto pela estruturação quanto pela exteriorização do seu poder de polícia, que, na verdade, é um dos pilares, talvez o mais importante pilar, da função da agência e do objetivo de sua criação. A Anatel, como disse muito bem o conselheiro Bechara, na análise, na sua exposição sobre o regimento interno, ela, quando a gente faz uma análise aprofundada dos últimos tempos, da forma de sancionamento que hoje está vigindo na agência, a gente percebe uma certa deturpação do modelo sancionatório, em que o processo sancionatório e a aplicação da sanção acaba se tornando um fim em si mesmo, e não um mecanismo, um instrumento muito útil para que a gente consiga um mercado em que as empresas cumpram efetivamente a regulamentação editada pela agência e que o consumidor possa ser beneficiado por isso. Então, o foco aqui dessa reformulação, isso já estava claro na proposta que foi para a consulta pública, Então, o material que eu tive para fazer essa proposta de versão final do novo regulamento de sanções já era muito bom, já estava voltado para esse novo enfoque, para um enfoque de aperfeiçoamento dos parâmetros, dos critérios de sancionamento, criação de incentivos para que as empresas, primeiro, não infringam a regulamentação. Segundo, se ocorrer a infração, reparem, interrompam imediatamente a infração, reparem os usuários e diminuir o litígio administrativo e judicial também com a imposição de certos incentivos dentro do regulamento. Isso vai perpassar toda a minha exposição, eu peguei só os pontos principais que também trazem os princípios que a gente buscou atender, que é de eficiência, celeridade, economia processual, sempre buscando um deslinde mais rápido do processo, aqui dentro da Anatel, isso é um outro problema que a gente tem, os processos são muito demorados, então em vários pontos a gente percebe que há propostas que se complementam para que haja um deslinde mais rápido do processo sancionador, e isso eu vou destacar ao longo da minha apresentação. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar, como uma apresentação geral, é como que estão sendo classificadas as infrações. Então, a infração leve passa a ser definida por exclusão, se ela não for média nem grave. Então, nas infrações médias, há violação de direitos dos usuários, violação de normas de proteção à competição, violação de dispositivo normativo ou contratual que tenha por objeto a proteção a bens reversíveis e ter um infrator oferido indiretamente vantagem em decorrência da infração cometida. Essas são listas da infração média, mas, obviamente, que infração de direitos dos usuários, normas de proteção, todas essas previsões podem ser classificadas como graves se ocorrer alguma dessas previsões. Então, é má-fé, e aí há uma lista de quais seriam os casos de má-fé. Vantagem direta, número significativo de usuários, risco à vida, impedir o usuário de prestação do serviço, óbvio, fiscalização e o descumprimento de obrigações de universalização. Isso já estava praticamente quase tudo na consulta, teve uma discussão sobre universalização, teve contribuição das entidades de defesa do consumidor, do Ministério Público Federal, várias contribuições na consulta pública, para que qualquer infração à universalização fosse caracterizada como grave, dado o bem jurídico que ele busca tutelar, que é exatamente a possibilidade de fruição do serviço mais básico e essencial de telecomunicações. uma inovação do regulamento que tem por objetivo também dotar a agência de uma capacidade maior de, aqui é identificação, visualização e identificação de qual é a proporcionalidade, a razoabilidade da sanção a ser aplicada, é a previsão de infração continuada. E de você conseguir, então, sair daquela lógica de cada infração pontual, dado infrações que se repetem, sempre são repetidas pelas empresas, no mesmo espaço de tempo, há os critérios que são estabelecidos para você identificar quando a infração é continuada, mas essas infrações poderem ser vistas como um todo unitário e que você vai sancionar com alguns parâmetros, inclusive um parâmetro essencial é o número de ocorrências infracionais, mas que isso seja visto dentro de um mesmo processo, como um todo, como uma infração única, e recebendo, podendo receber um sancionamento único e visto como aquilo, como uma infração única, o que vai gerar uma capacidade maior da agência de identificar aquela conduta como um todo e ver qual é o efetivo prejuízo que aquela conduta da empresa está gerando para os consumidores. E a previsão de sanções de obrigação de fazer e não fazer, aqui a base jurídica que a gente está usando é a previsão na LPA, na Lei de Processo Administrativo, inclusive foi uma sugestão da Procuradoria, e que eu também vejo como um dos pontos fundamentais deste regulamento de inovação é a previsão de obrigações de fazer e não fazer. Para a gente conseguir sair da lógica única, hoje, dentro da agência, de sanção de multa, simplesmente sanção de multa, aí gera toda uma discussão, inclusive gera uma discussão, tende a gerar uma discussão judicial. E o consumidor, que é o consumidor, aquele usuário, se não fosse uma infração direta ao consumidor, mas aquele usuário que está sendo ofendido pela conduta da empresa, ele não percebe a atuação sancionatória da agência. Então, ele é ofendido, a agência vai, atua, pune a empresa, mas ele não percebe isso. E a previsão de obrigações de fazer e não fazer, ele pode permitir que nós consigamos começar a adotar sanções que possam trazer benefício direto e perceptível ao usuário e também causar gravame econômico à empresa, obviamente, para que isso também tenha um potencial dissuasório daquela conduta infracional. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente pode, ao invés de aplicar uma multa de 10 milhões de reais, a gente pode calcular, determinar que uma empresa dê descontos na fatura daqueles usuários que foram ofendidos por uma determinada conduta da empresa, um desconto de tantos porcento durante um determinado tempo, que isso vai, no todo, vai ter um impacto econômico equivalente àquela sanção de multa que seria aplicada, mas o benefício vai direto para o consumidor, para aquele que foi ofendido pela conduta da empresa. Isso eu acho que pode trazer um benefício enorme para a capacidade regulatória da Anatel. Pode passar, por favor. Aqui eu trago um pouco, e isso também foi uma inovação do regulamento, que é trazer de forma mais, inclusive didática, como vai ser calculada a multa dentro da agência. Aqui a gente já entra para o principal tipo de sanção aplicada pela agência, que é a multa. Então, houve uma divisão entre como calcular a multa base, que vai ser a base da metodologia. A metodologia, na verdade, vai focar sobre a multa base, depois vai incidir as atenuantes e agravantes. E, então, o regulamento traz o que deve ser levado em conta pelo conselho diretor na hora de definição das metodologias e depois pela superintendência na hora de aplicação das multas. Que é a quantidade de usuários afetados, período de duração da infração, situação econômica e financeira, obviamente, do infrator, proporcionalidade e vulto da vantagem auferida. A sanção de multa também a gente está trazendo como a utilização da roa anual do infrator. A aplicação não afasta a obrigação de reparação aos consumidores prejudicados. Isso é deixado de uma forma mais clara e expressa. E isso é importante que a Anatel, no caso concreto, caso o valor da multa, utilizando-se a metodologia aplicada correntemente, inclusive aquela definida pelo conselho diretor, na nova forma que a gente está propondo, então, que sejam aprovadas as metodologias, que eu vou dizer mais à frente, mas que naquele caso concreto, se aquela metodologia gerar um valor desproporcional, seja muito baixo, seja muito alto, aquela metodologia pode ser descartada e pode ser adotada uma metodologia específica, uma outra metodologia, uma outra forma de calcular aquele impacto, o quântum da multa, naquele caso específico. Então, a válvula de escape, já que a metodologia, na verdade, ela deve orientar a aplicação da sanção e não ser uma regra pétrea, para que em qualquer caso, mesmo que gere resultados desproporcionais, a gente sabe que sempre há casos, a metodologia deve ser sempre avaliada em um caso concreto, se o resultado está sendo proporcional ou não. Então, é uma previsão que garante isso, garante o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, que estão acima de qualquer metodologia elaborada em tese pela Anatel. Pode passar, por favor. Então, aqui, a gente começa a trabalhar um pouco mais nos incentivos que a gente está trazendo para dentro do regulamento de sanções, que são fundamentais, na minha opinião. Aqui, a gente tem os incentivos para o não cometimento de infrações. Vejam, são as previsões de agravantes, 10% para cada caso de reincidência específica, até o limite de 40%. Então, isso é, a gente está tentando um desestímulo para que a empresa, para que o administrado seja reincidente. Depois, 1% para cada caso de antecedente, até o limite de 20%. Isso é importante que essas faixas, elas não estavam na proposta original e estavam só prevendo caso de reincidência, 35%, caso de antecedente, um outro percentual. E a gente entendeu que seria mais adequado ter uma maior grau de definição para o caso concreto da multa a ser aplicada. 10% por caso de reincidência, atualmente de 40%, 1% por caso de antecedente, até 20%. E 10% para cada hipótese de previsão de infração grave, que são as hipóteses de má-fé, a hipótese de benefício e vantagem oferida diretamente. a partir da segunda, obviamente não é a incidência de uma, deve ser, no mínimo, para ocorrer esse agravamento de 10%, no mínimo ocorrer em duas, ao mesmo tempo, até o limite de 40%. E depois, uma previsão de que, na hipótese de haver registros computáveis a título de reincidência, além dos 40%, que esses registros vão ser considerados como antecedentes. Pode passar, por favor. Aqui são os incentivos contrários. Aqui é o incentivo de, vista a ocorrida a infração, que haja a correção, primeiro, a interrupção da infração e a correção daquele dano ao usuário. A gente está propondo, então, no caso em que a cessação seja espontânea da infração e haja a reparação total do dano, ao serviço e ao usuário, previamente à ação da agência, que isso a gente considere um estímulo para a empresa de 90% de desconto no valor da multa. Isso é exatamente para estimular que, mesmo antes de uma ação fiscalizatória da agência, a empresa busque cessar aquela conduta, que ela identifique como esteja infringindo a regulamentação da agência e repare totalmente o dano ao serviço e ao usuário. Depois a gente vem para o caso em que, ocorrida a fiscalização da Anatel, a empresa repara totalmente, cessa imediatamente a infração e repara totalmente os usuários e o dano ao serviço pode ser imediatamente ou em prazo consignado pela Anatel. Então a Anatel dá o prazo e a empresa repara o dano ao serviço e ao usuário. Então a gente está dando um estímulo de desconto de 50% para que a empresa busque isso. E aqui, de novo, a gente está pensando na correção da infração e no benefício direto para o consumidor disso. 5% nos casos de adoção de medidas por livre iniciativa do infrator para minimizar os efeitos decorrentes da infração cometida. Esse percentual está baixo exatamente pela amplitude desse dispositivo. Em caso de adoção de medidas para minimizar os efeitos, isso é amplo e certamente vai ter que ser visto no caso concreto. Então a gente optou por um percentual mais baixo e 10% nos casos de confissão do infrator perante a Anatel apresentada após a ação da agência até a apresentação de defesa. Então, nesse caso, a empresa vai ter a possibilidade de ter uma redução de 10%. Esses percentuais são acumuláveis. Obviamente que quando possível, já que o primeiro item não pode ser acumulado obviamente com o segundo item porque eles são incompatíveis e o segundo também não pode ser acumulado com o terceiro porque eles são incompatíveis. Pode passar. Aqui é mais um incentivo já agora para a diminuição do grau de litígio e aumento do incentivo para a não judicialização ou diminuição do próprio custo de processamento disso dentro da Anatel e recolhimento efetivo dos valores devidos pelas empresas. As empresas que pagarem a multa que renunciarem ao direito de recorrer da decisão de primeira instância e pagarem no prazo a multa terá 25% de desconto no valor final. Então, depois de já considerados as agravantes e atenuantes. Aqui, a gente praticamente manteve integralmente a decisão sumária de arquivamento é aquele processo processozinho sumário em que são infrações de simples apuração são infrações definidas previamente pelo conselho diretor com a multa previamente definida em que ela vai prever então ela não alcança o infrator e o reincidente isso é importante para não gerar efeitos a uma reincidência efetiva nesses casos pode passar e aqui também continuando o desconto nesse caso é de 70% do valor da multa esse é quase uma multa de trânsito aquelas infrações de simples apuração em que já é na quando o fiscal chegar e constatar aquela ocorrência ele já manda o boleto para a entidade ela já depois só traz os comprovantes todos que regularizou fez reparou interrompeu e pagou o valor em dia e obviamente acaba o procedimento isso vai desafogar bastante a agência pode passar aqui já começa uma alteração da lógica de isso aqui inclusive já foi para a consulta pública dessa forma a aprovação das metodologias por decisão do conselho diretor da agência para a gente evitar hoje a gente tem um problema que as superintendências aplicam com base em metodologias quando o processo chega no conselho diretor e nós nos deparamos com aquelas metodologias queremos revê-las já tem 200 processos com aquela metodologia aplicada e aí gera um retrabalho então aqui a gente já define que o conselho diretor vai definir as metodologias as metodologias são para orientar as áreas técnicas na hora de aplicação da sanção e isso vai ser definido por portaria do conselho diretor que poderá ser objeto de consulta pública então a critério do conselho e uma previsão importante a adoção de nova metodologia não implica a revisão da multa anteriormente aplicada exceto nos casos que haja violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade sempre vista no caso concreto e analisada também a época da infração cometida e isso há um objetivo aqui que é exatamente já que a metodologia nesse aspecto inclusive olhando pra frente vai ser definido pelo conselho diretor eu entendo que caso a cada alteração de metodologia que nós formos fazer tenha que haver alteração de todos os processos em trâmite da agência a gente gera dois problemas um que é a demora na conclusão do processo o processo é quase interminável a cada modificação ele retorna pra uma nova avaliação pra nova aplicação de sanção então e gera um incentivo também que é não é o adequado não é o que a gente busca das empresas quererem buscar o recurso pra que possa haver futuramente uma revisão eventual da metodologia pra que essa metodologia pode eventualmente abaixar o valor das multas e ela ser beneficiada então pra que não haja esse incentivo que é contraditório com o objetivo que a gente está propondo que é da celeridade processual e diminuição de investigância administrativa a gente está propondo então que a adoção de nova metodologia não implica a revisão da multa ou seja não há uma alteração automática das metodologias anteriores o GT pra proposição dessas metodologias pra aprovação do conselho diretor então está com prazo de 120 dias pra conclusão e a previsão também do compromisso de ajustamento de conduta o termo de ajustamento de conduta a exclusão então da previsão de acordo substitutivo já que no meu entendimento a única previsão legal que existe de acordo entre o poder público e o administrado é de termo de ajustamento de conduta previsto em lei então aqui a gente traz inclusive essa regulação aqui a gente só está fazendo a previsão de que isso é possível ser adotado e de medidas cautelares caso seja necessário essas duas essas duas previsões elas em rigor não precisariam nem estar no regulamento de sanções mas eu preferi deixar como indicativo dos instrumentos disponíveis para o conselho e para as superintendências para que haja a regularização da conduta das empresas a regulamentação da Anatel pode passar e aqui por fim a gente está trazendo uma previsão de um relatório anual que as superintendências responsáveis pela imposição de sanções hoje são várias em um novo segundo novo regimento caso passe da forma que foi proposta pelo conselheiro relator seria uma superintendência específica por isso que está em geral elas devem encaminhar anualmente uma evolução das infrações um relatório contendo a evolução das infrações e as respectivas sanções bem como análise de efetividade das penalidades aplicadas e aqui a razão para isso por que isso primeiro que a gente está alterando um pouco para trazer o conselho diretor a definição das metodologias de multa a forma da gente definir essas metodologias o quântum teórico daquelas multas e a forma de aplicação das sanções até a sanção específica que está sendo aplicada seja multa seja obrigação de fazer e não fazer ela tem que ser avaliada no tempo se ela tem efetividade ou não se eu estou aplicando um monte de multa e a empresa não está corrigindo a conduta eu tenho que ter algum outro instrumento ou eu aumento o valor da multa ou eu utilizo outro tipo de sanção ou utilizo medidas cautelatórias mas eu tenho que tomar alguma atitude então para contribuir para que haja uma capacidade de análise uma capacidade de informação inclusive do conselho diretor sobre o que está acontecendo no processo de acompanhamento e controle da agência é que nós estamos sugerindo essa previsão de um relatório anual aplicação do regulamento no tempo então a nossa eu estou mantendo a previsão que foi para a consulta pública de que as disposições constantes do regulamento aplicam-se desde logo aos processos pendentes de decisão de primeira instância que por que isso primeiro o regulamento de sanções ele está voltado à dosimetria da pena então ele é voltado à forma de aplicação da sanção como eu vou estabelecer a dosimetria da sanção que eu devo aplicar àquela empresa logo ele está voltado ele não é um regulamento para que prevê tipos infracionais que nesse caso obviamente deveria a vigência dele ser somente para ou a aplicabilidade dele somente para novas infrações nesse caso não nesse caso ele está direcionado à atividade de avaliação da dosimetria da sanção então ele está voltado para aqueles processos em que ainda estão pendentes de decisão de primeira instância ele poderia também ser aplicado para todos os processos em trâmite na agência o problema é que isso geraria o caos administrativo imagina todos os processos em trâmite na agência deveriam ser retornar para a área técnica para que fosse adaptado ao novo regulamento isso certamente geraria um prejuízo muito grande ao interesse público tanto a própria capacidade da agência de conseguir dar conta desse processo quanto o atraso na conclusão desse processo causando prejuízo para a sociedade então a minha previsão a minha sugestão é de que esse regulamento valha desde logo para os processos pendentes de decisão de primeira instância e aqueles que estão em grau recursal fica valendo as disposições do regulamento em vigor atual então essa é a minha apresentação presidente eu fico à disposição dos conselheiros em debate conselheiros Zerboni nós tivemos oportunidade de discutir o regulamento de sanções essa semana semana passada e ainda recentemente ontem tiramos algumas dúvidas com o seu gabinete inclusive com você e claro se aproveitou bastante coisas que foi para consulta pública na época eu fui relator o conselheiro Jarbas apresentou voto também estudou bastante junto com as áreas esse não é um regulamento fácil de relatoria acredito que tão complexo quanto o regimento interno porque também como você bem falou trata-se da estrutura da agência ele é uma parte funcional da agência a primeira atuação da agência com relação às obrigações das operadoras aos usuários é uma resposta nesse período da vigência do regulamento de sanções hoje em vigor nós tomamos algumas atitudes no conselho diretor também nas obrigações que hoje você está intitulando de fazer e não fazer num dos casos que ficou bem notório foi aquela cautelar num caso específico de uma operadora em que nós suspendemos a comercialização do serviço e foi comprovadamente uma atuação mais efetiva do que a monta porque claro quando o prejuízo é dela mesma e não da união ela repercute mais rápido na solução do problema todas tendem a fazer isso então você está valorizando essa colocação como alternativa as outras alternativas que possam vir a favorecer a atuação da agência e melhorar a atuação das operadoras eu queria lhe fazer uma pergunta eu gostaria além de tudo isso que eu coloquei que você explicasse melhor como se dará essas obrigações de fazer e não fazer dentro do regulamento de sanção se detalhasse mais que ela é muito importante da forma que você colocou acho que foi muito rápido dado também a hora que nós estamos aqui em debate de vários regulamentos e se elas não poderiam se confundir com as cautelas que também tem uma previsão de cautelar a exemplo dessa última que foi feita que eu citei aqui da SPB que não é essa última da Telemar mas no caso da Embratel onde houve um entendimento em que nas plantas da Embratel nos tupes que são os orelhões em que ela administra de competência dela pelo fato da da má conservação desses orelhões ela passaria a oferecer ao usuário a ligação gratuita da longa distância a minha dificuldade inclusive de entender essa medida cautelar é porque como é que o usuário vai usar um orelhão que já não está funcionando por falta de reparo e vai ter um benefício que é difícil ter acesso é meio complexo esse tipo de posições em que a agência às vezes quer inovar e acho que às vezes não é tão interessante para o usuário assim então esse ponto de fazer e não fazer é uma preocupação não estou ao contrário à postura da sua colocação eu vejo ela como uma forma de também a agência atuar mas eu gostaria que você me desse mais um pouquinho talvez um exemplo do que é fazer e não fazer na sua visão da proposta que você está colocando no regulamento tá antes de dar um exemplo eu vou só tentar trazer alguns elementos a mais então quando que pode ser aplicada a sanção de obrigação de fazer ou não fazer ela pode ser aplicada tanto para infração leve média e grave cumulativa ou não com a sanção de multa deve verificar a autoridade competente deve verificar se a imposição dessa prática ou abstenção de conduta sancionada será mais razoável e adequada para o atingimento do interesse público devendo a escolha ser devidamente motivada observados os princípios da legalidade razoabilidade proporcionalidade economicidade inclusive trazendo aí a avaliação da capacidade econômica do infrator obviamente porque isso vai ter um impacto na empresa e ela não pode se restringir ao atendimento de obrigações legais então não é uma obrigação faça algo que já era obrigado a fazer ou não faça algo que é infração isso obviamente não é não é uma sanção de obrigação de fazer ou não fazer ela deve ter alguma relação com a infração cometida e deve buscar uma melhoria do serviço para do serviço atingido seja para o usuário seja melhoria para o serviço e ela não se confunde com determinação para a reparação de usuários prejudicados que é simplesmente aquele usuário foi prejudicado ela já tem obrigação legal de reparar isso obviamente que é a obrigação de fazer aqui a sanção de obrigação de fazer ela não pode se limitar a isso ela não se confunde nem com isso ela seria dada por cautelares? não ela é uma sanção em caráter final e aí é o que eu ia falar ela não também ela não se confunde com medida cautelar medida cautelar ela tem um foco para um atendimento temporário resguardar algum interesse de na verdade uma lesão de difícil reparação então a agência adota uma medida cautelar que até pelo nome é uma cautela até que seja dada uma decisão final sobre aquele caso ela não não existe uma medida cautelar permanente ou indefinida isso não pode existir então ela é transitória por definição na verdade a sanção de obrigação de fazer ou não fazer ela é diferente como no exemplo que eu disse ela chega ao final do processo e o superintendente no caso se for ele competente para aplicação da sanção ele vai avaliar olha isso aqui seria mais adequado ao interesse público que eu adotasse ao invés de uma multa por exemplo se eu fosse aplicar uma multa utilizando a metodologia aprovada pelo conselho diretor daria uma multa de 5 milhões um exemplo então ao invés de eu aplicar uma multa de 5 milhões eu vou aplicar uma obrigação de fazer qual que seria essa obrigação um exemplo hipotético dar desconto a todos seus usuários deste serviço que foi o serviço aplicado de 20% nas contas dele de forma linear por um período de 5 meses vamos dizer que isso gere um impacto financeiro para a empresa equivalente a 5 milhões de reais isso teria estaria atendido o princípio da proporcionalidade porque você está adequado inclusive com o parâmetro que você utilizaria como multa você traz um benefício direto para o consumidor o consumidor inclusive consegue identificar diretamente a atuação da agência ele certamente teria que colocar lá desconto concedido em face de decisão da Anatel então o consumidor consegue identificar a atuação da agência isso consegue entrar rapidamente na a parte comercial e financeira da empresa que é diferente da lógica que a sanção quando é aplicada pela sanção de multa quando é aplicada na Anatel ela fica na área regulatória e na área jurídica para questionar já com a lógica de você questionar e não aplicar ou até recolher o dinheiro mas não vai para adequação da conduta quando isso entra na própria lógica comercial e financeira da empresa isso tende a gerar muito mais incentivos à correção daquela infração cometida então ela nesse caso por exemplo ela é uma infração ela não é em caráter cautelar ela é tomada no final do processo e isso vai gerar um benefício obviamente que é temporário para o consumidor com impacto sobre a empresa financeira obviamente porque isso deve sempre desincentivar condutas futuras então eu acho que inclusive com os parâmetros que a gente tem para cálculo de multa eu acho que isso não será difícil tão difícil é lógico que principalmente no início a gente vai passar por um momento de aprendizado mas que isso tem um potencial muito benéfico para o consumidor e para o próprio sistema regulatório da agência Obrigada Debate? Posso? Conselheiro esse regulamento é de extrema extrema importância eu eu acho que essa explicação em relação à obrigação de fazer a pergunta eu considero que foi muito feliz eu acho que ela exemplifica a maturidade da política sancionadora da Anatel com a implantação efetiva desse regulamento eu quando cheguei aqui na agência ainda na condição de procurador-geral essas questões elas tinham muita dificuldade de serem tratadas e serem colocadas e foi um dos pareceres que na época da procuradoria eu fiz questão de ter uma atenção especial em relação a essas possibilidades de inovação e vendo sua apresentação encontrar isso de uma forma materializada uma discussão já antiga colocado bem aqui que passou por consulta pública o regulamento dito pela conselha é difícil de ser relatado queria parabenizar mesmo pelo trabalho esse regulamento ele tende a espero que num curto médio prazo de tempo mudar bastante a forma da agência enxergar a forma de sancionar eu só tenho uma dúvida na verdade uma dúvida mesmo eu estava verificando aqui no artigo 16 perdão no artigo 10 da sua proposta dos parâmetros e critérios para aplicação das sanções aí ele diz que na definição da sanção devem ser considerados os seguintes critérios estabelece alguns critérios dentre eles a situação econômica e financeira do infrator em especial sua capacidade de geração de receita seu patrimônio e a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da ação no artigo 18 que já trata da aplicação da multa aquele primeiro capítulo da aplicação das sanções ele estabelece que no cálculo do valor da base da multa devem ser considerados os seguintes aspectos aí repete a situação econômica e financeira do infrator em especial sua capacidade de geração de receita e seu patrimônio e a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção aqui dando uma uma verificada no capítulo específico da LGT que trata das sanções administrativas de fato quando a gente identifica que no artigo 176 ele fala na aplicação das sanções aí serão consideradas a natureza e a gravidade da infração os danos dela resultantes para o serviço e outros usuários a vantagem aferida pelo infrator as circunstâncias agravantes o antecedente do infrator a residência específica e aí no artigo 179 quando ele fala na aplicação da multa aqui eu estou falando 179 parágrafos do LGT serão consideradas a condição econômica do infrator evidentemente por a multa ter uma questão pecuniária faz sentido eu acho que é isso que a lei quis dizer a avaliação da questão econômica do infrator no caso da aplicação da sanção que é para definir qual sanção talvez por exemplo quando a gente fosse aplicar uma sanção de caducidade talvez não tenha tanta relevância assim a condição econômica do infrator eu só queria entender na sua proposta por que que por exemplo na questão do dispositivo que trata da sanção você está trazendo algumas questões que na lei estão colocadas especificamente para a aplicação de uma multa a condição essa foi uma dúvida geral que teve nos gabinetes mas eu entendi que todos esses três dispositivos que estavam especificamente na definição do valor da multa eles se aplicam também aí na própria definição veja inclusive são regras gerais de aplicação de sanção proporcionalidade é o mais óbvio lógico que você vai ter que saber se uma aplicação de uma sanção de caducidade é proporcional àquela infração cometida veja proporcionalidade se uma infração leve não pode ter uma sanção ou até uma sanção que seja média ou grave dependendo dela pode ser desproporcional você aplicar uma sanção de caducidade ou ao contrário você aplicar uma advertência então a própria escolha ela vai ser balizada por isso capacidade econômica capacidade econômica principalmente quando a gente traz a obrigação de fazer e não fazer ela tem impacto econômico obrigação de fazer e não fazer ela traz impacto econômico para a empresa então não é só a sanção de multa que tem que ser avaliada a situação econômica do infrator a própria definição de qual é a escolha que você vai fazer da sanção aplicada ela tem que se levar em conta isso qual o vulto da vantagem auferida olha se ele teve alguma vantagem nessa reunião mesmo o conselheiro Jarvis trouxe um caso que é interessante que eu fui relator e ele estava com um pedido de vista se a empresa tem uma vantagem auferida e inclusive não faz diferença para ela se ela vai sofrer a caducidade ou não mas ela obteve a vantagem auferida então na definição da sanção eu vou dar a caducidade e vou dar a multa vou aplicar a multa também porque ela teve vantagem auferida com aquela inflação então todas essas previsões fazem parte na minha opinião da própria definição de qual sanção que eu vou aplicar e mesmo outras sanções na própria dosimetria interna dela ela deve ser levada em conta esses dispositivos isso não impede que isso seja uma regra geral de definição de qual sanção que seja aplicada mas que na sanção de multa sejam avaliados especificamente aí já visto com enfoque sobre quais desses aqui são mais aplicáveis à sanção de multa que fosse visto e previsto no regulamento que aquelas essas específicas serão aplicadas para multa chegou-se até a discutir a possibilidade ah, mas não teria bis em idem bom, bis em idem é punir duas vezes pelo mesmo fato isso não é bis em idem isso não eu não estou punindo duas vezes pelo mesmo fato definição legal de bis em idem é isso isso aqui é um parâmetro de como eu vou avaliar qual sanção aplicada qual a dosimetria interna de uma determinada sanção então para inclusive trazer uma maior critério na própria definição de qual sanção aplicada eu vou aplicar eu trouxe também esses dispositivos inclusive seguindo proposta da própria procuradoria na verdade isso é um acolhimento de uma proposta da procuradoria que eu entendi adequada para o nosso caso a minha preocupação não é nem bis em idem com certeza não é passar longe de uma definição de bis em idem eu acho razoável a minha preocupação é quando como a gente está falando de um processo sancionador a aplicação de multa evidentemente as empresas as administradas elas a minha grande preocupação é no caso por exemplo de uma elaboração por parte da análise da agência se o superintendente fizer para aplicação de uma respectiva sanção adoção de um critério por exemplo não digo da proporcionalidade proporcionalidade é um princípio maior mas eu digo assim por exemplo a questão da aplicação do conceito econômico para a aplicação de uma sanção até porque no caso a obrigação de fazer a obrigação de fazer ela tem uma previsão específica na lei de processo administrativo se não me engano lá no artigo 60, 66 que ela é uma substituição da multa mas há uma definição da aplicação da sanção a sanção é multa a minha preocupação na verdade eu não sou contra o conceito é a fragilização do ponto de vista jurídico de sofrer um questionamento de alugarem que pela lei geral de telecomunicação para aplicação de uma determinada sanção estão levando critérios e condições não estabelecidos na lei é só essa minha preocupação do ponto de vista da segurança jurídica na verdade a gente está sendo mais garantista ainda porque é óbvio que isso é uma garantia para as empresas quando você traz a avaliação da situação econômica da empresa é uma garantia de que você não vai aplicar uma sanção que é incompatível com a capacidade econômica da empresa eu sinceramente não vejo possibilidade de questionamento judicial desse tipo de coisa até porque é um parâmetro geral de definição e isso há alguns aspectos que em determinados casos nem vão ser avaliados porque não fazem sentido de ser avaliados e outros vão mas como regra geral de parâmetro para indicar a qual conduta que o superintendente da Anatel ou quem for avaliar o servidor que foi fazer a análise específica daquele caso e for fazer eu entendo como critérios a mais que devem ser vistos seja para aplicação seja para a escolha da aplicação da sanção seja para a aplicação e aí alguns deles a aplicação da sanção de multa especificamente se em determinado caso não for aplicável não é aplicável é a mesma questão da própria definição do valor base da multa em alguns casos não há usuário afetado então obviamente que esse critério não vai ser aplicado só para colaborar com a preocupação do conselheiro Marcelo Bichara aliás essa preocupação o conselheiro foi minha também e ainda é eu já cheguei ontem discutir esse assunto com o conselheiro Zerboni que gera uma certa confusão para quem vai analisar você tem razão porque se você tem os critérios para aplicar a sanção como é que os critérios para aplicar a sanção são os critérios para a multa num num discorrer ele se repete ali de fato não há bisir não há que se falar em bisir mas eu acho que há de se falar em levar a erro induzir a erro talvez no futuro numa aplicação de sanção eu compreendo o Marcelo Bichara o conselheiro Marcelo Bichara e tenho a mesma opinião para com ele com relação a este ponto eu acho que ele gera confusão eu queria se desculpa conselheira você não concluiu pedir permissão ao presidente só para porque é uma questão de uma dúvida de segurança jurídica mesmo eu não sou contra o conceito em si é só uma preocupação jurídica do ponto de vista da previsão da LGT se o Vitor tiver condição de dar uma poder fazer uma avaliação sobre isso só para dar um esclarecimento sobre a opinião deixa eu ver se eu entendi a dúvida primeiro eu acho que estou com dificuldade de entender a dúvida a dúvida pelo que eu entendi é que no artigo 18 se fala em se fala no cálculo do valor da base da multa deve ser com os seguintes aspectos aí se fala e a sua dúvida era com relação a obrigação de fazer não entendi muito bem não, não a dúvida é a seguinte Vitor é que no artigo 10 da proposta do conselheiro é o capítulo onde está inserido o artigo 10 é dos parâmetros e critérios para aplicação das sanções tá o artigo 18 é da aplicação da multa então um capítulo trata de parâmetros e critérios para aplicação das sanções e uma outra já uma multa que é uma das sanções então tem um capítulo para tratar de uma das sanções específicas que é a multa e uma mais genérica que é o das sanções a LGT é a sua preocupação é toda é só pela questão da lei é só por uma questão da lei a LGT quando ela fala no artigo 176 na aplicação de sanções serão considerados a natureza e a gravidade da infração os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários a vantagem oferida pelo infrator as circunstâncias agravantes antecedentes do infrator e a residência específica na aplicação das sanções todos esses critérios só que foram considerados pelo 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 conselheiro Rodrigo Zerboni só que ele introduz mais dois elementos que também estão na LGT mas no artigo 179 voltado para a aplicação não de sanção mas da multa artigo 179 parágrafo 1º para seu objetivo na aplicação de multa serão considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e intensidade da sanção esses princípios da condição econômica do infrator e da proporcionalidade entre a gravidade da falta e intensidade da sanção estão também sendo incorporados na proposta do conselheiro para a aplicação da sanção e da multa como também deveria ser então ele aproveita esses conceitos como muito bem explicou tanto para servir como parâmetros balizadores de aplicação de sanção e multa a minha preocupação é uma só como houve uma distinção por parte da lei nos critérios para um e nos critérios para o outro por ser só por uma questão de ser um processo sancionador em que você efetivamente tem uma ação punitiva a minha preocupação de um questionamento do ponto de vista jurídico por parte do administrado que tenha sido punido de que está sendo adotado algum parâmetro para aplicação por exemplo da sanção que na verdade não deveria ser considerando está dando caducidade a ele por exemplo usando um parâmetro que deveria ser usado para multa estou colocando aqui de uma forma bem objetiva só para não sei se me fiz compreender eu entendi entendi agora eu não vejo isso como um problema não até porque como o próprio conselheiro Zerboni falou a questão da situação econômica da empresa e também da proporcionalidade entre infração e a e a a sanção são decorrências de forma geral do princípio da proporcionalidade que é uma garantia constitucional então não vejo problema em levar isso da multa para a sanção de forma geral e até porque como você também lembrou na própria lei de processo administrativo trata de obrigação de fazer como sanção eu vou ler o artigo 68 as sanções a serem aplicadas por autoridade competente terão a natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer a seu grau sempre de defesa e a lei de processo administrativo é inclusive posterior a LGT então acho que até por isso mesmo que a LGT não lembrou de colocar entre as sanções a obrigação de fazer e não fazer e é isso que o regulamento de sanções está trazendo agora como possibilidade de também uma espécie de sanção aplicável a legalidade inclusive desse tipo de sanção vem justamente da lei de processo administrativo que nós usamos subsidiariamente quase todos os dias e como a sanção da obrigação de fazer e não fazer deve ter alguma correlação financeira ela sempre vai ter algum impacto financeiro na empresa seriam aplicáveis também por decorrência da proporcionalidade essas duas vertentes essas duas diretrizes tanto a da situação econômica da empresa como da correlação entre a gravidade da infração e a própria extensão da obrigação de fazer ou de não fazer como já foi lembrado aqui uma infração leve praticada por uma empresa gigante vai dar uma multa alta uma infração grave praticada por uma empresa muito pequena vai dar uma infração comparada a essa primeira baixa então tudo isso vai depender efetivamente do caso concreto talvez conselheiro zerboni voltasse a redação do artigo 10 que foi antes da consulta pública ele estava mais enxuto e não haveria necessidade de se repetir aí a questão conselheiro eu entendo a sua preocupação a preocupação do conselheiro Marcelo mas eu realmente entendo que esses dispositivos são importantes para a definição da sanção como um todo para todos os tipos de sanção quando aplicáveis e para a própria definição vejam existem aqui está listado também danos resultantes para o serviço para usuários efetivos ou potenciais circunstâncias agravantes e atenuantes tudo isso está previsto lá o fato é que a nossa preocupação é que não gere confusão na interpretação da no que diz respeito a escolha da sanção e depois da multa eu ainda compartilho com a preocupação do conselheiro Marcelo Bechara mas se o relator acha que isso não vai causar dano jurídico doutor Jarba gostaria de manifestar sobre essa questão acho que é uma questão eu diria que quase que aritmética uma está qualificando e a outra está quantificando você qualifica como bem colocou o procurador dependendo do porte que é e a outra você vai ter que quantificar então está no meu gabinete eu ouvo muito essa discussão na quantificação até exemplifiquei uma comparação de uma cooperativa sem fins lucrativos com uma empresa também prestando mesmo serviço com fins comerciais então eu acho que esses parâmetros são adequados eu não viria assim com essa dificuldade na época houve muita essa discussão quando estava colocando em consulta pública muito mais pela questão do bizenino mesmo como foi colocado aqui do que dessa questão da separação estrutural parece que ficaria dentro do do razoável daquilo que a gente tem que tanto de qualificar quanto de quantificar mas eu tenho uma dúvida com o senhor Leisaboni não sei se esse assunto está podemos ir para uma segunda dúvida eu gostaria de saber se o doutor Beixar ou o doutor Emília quer apresentar algum destaque em relação a esse ponto não não se ele está seguro se ele está seguro que não há nenhuma confusão jurídica e o procurador referendando não há necessidade eu só gostaria nesse ponto que na realidade a intenção era esclarecer esse ponto que nós estamos com dificuldade e depois do pronunciamento do conselheiro Jarbas conselheiro Zerboni talvez fosse importante você só enfatizar um ponto em que momento vai valer o novo regulamento para que fique bem claro de que ponto é que vai se aplicar o novo regulamento e se ele pelo previsto aqui a metodologia de cálculo parece-me que são 180 dias para as novas metodologias que vão compor esse regulamento 120 120 se ele vale a partir do momento da publicação dele sem as metodologias ou se ele vai passar a valer só depois da aprovação das metodologias essa é a minha última pergunta doutor Jarbas bom a minha dúvida conselheiro Zerboni está no paráfro terceiro do artigo que define que as multas serão definidas para a Anatel por meio de portaria que poderá ser objeto de consulta pública a metodologia para cálculo do valor da base das sanções nós devemos parar primeiro o paráfro segundo o paráfro terceiro que está aqui nas questões gerais que diz o seguinte a adoção de nova metodologia não implica a revisão da multa anteriormente aplicada exceto se a sanção não atender aos princípios da legalidade profissionalidade e razoabilidade a pergunta é se precisa explicitar a questão dos princípios da legalidade ou só basta deixar proporcionalidade e razoabilidade desculpa eu perdi a última partezinha no paráfro terceiro está aqui a adoção de nova metodologia não implica a revisão da multa anteriormente aplicada exceto se a sanção não atender aos princípios da legalidade proporcionalidade e razoabilidade a pergunta que eu preciso se precisa manifestar a questão da legalidade ou basta deixar os dois últimos o texto é que eu redistribuí a análise exatamente para fazer para definir um pouco melhor primeiro que eu tirei a legalidade a minha dúvida é porque na apresentação não é você está certo foi um erro na apresentação na verdade a legalidade eu retirei simplesmente porque a legalidade sempre vai poder ser revista no fundo é uma obrigação da agência como a gente discutiu lá no regulamento anterior aqui eu mudei um pouco para enfatizar só a proporcionalidade e razoabilidade e trazer também que isso vai ter que sempre ser avaliado em cada caso concreto e a época no contexto de cada caso concreto e da época da aplicação da multa porque isso pode gerar uma diferença bom naquele determinado momento eu tinha esse objetivo de por uma determinada situação sancionar com maior ou menor rigor e neste momento já não mais faz sentido mas isso então tem que ser visto à época para que não haja essa alteração geral de metodologias e de multas que acaba gerando um retrabalho e quase processos intermináveis na agência ok só para então responder a conselheira na verdade a minha proposta é para que o regulamento e eu vou diferenciar para facilitar o regulamento de sanções ele não traz nenhuma metodologia nele então ele não está prevendo nada de metodologia ele só traz a regra de como a metodologia deve ser aprovada então o regulamento de sanções ele a minha proposta é que ele passe a viger imediatamente sendo aplicado a todos os casos em que estiverem pendentes de decisão de primeira instância ou obviamente novos casos casos futuros então está excluído da aplicabilidade do regulamento aqueles casos em grau recursal dentro da agência é isso esses casos em grau recursal não serão afetados serão regidos pelo regulamento anterior em relação às metodologias e aí eventualmente novas metodologias ou as metodologias a gente está dando prazo de 120 dias e durante esse período tem um dispositivo expresso aqui dizendo que até que o conselho diretor aprove as novas metodologias as superintendências podem adotar metodologias próprias então obviamente pra ter esse período de transição e eu estou colocando também que a revisão de metodologias ou seja novas metodologias que é exatamente esse ponto aqui do conselheiro Jarvis ela não vai implicar revisões automáticas daquelas metodologias anteriores na verdade você tem que ver sempre no caso concreto ver se está gerando problemas de desproporcionalidade pra aí sim em cada caso concreto ser avaliado se vai haver a mudança ou não não sei se eu consegui não consegui a minha preocupação é que é óbvio os funcionários tenham a previsão certinha de quando é que o regulamento passa a vigorar e como é que fica as metodologias quando você diz primeira instância ainda a falta do despacho do superintendente pra primeira decisão a pergunta que eu faço é a procuradoria a segurança jurídica com relação a esse procedimento do regulamento de sanção nós podemos então a partir da publicação desse regulamento contar que os processos que não tiveram a decisão do superintendente do seu despacho passariam a se aplicar a todas as regras recentes sim a regra geral de direito é tempos regidacto você aplica a lei em vigor no dia da prática do ato e dentro dessa regra geral você pode evidentemente modular os efeitos de a partir de quando se quer que se incida essa nova regra é isso que o regulamento está fazendo na proposta do conselho de serboni que é incidir somente nos processos pendentes de decisão de primeira instância não sendo aplicado ao processo de os processos em grau recursal e eu vejo isso com tranquilidade eu tenho uma dúvida em relação a questão da adoção de norma de ideologia em relação a questão que não implica revisão de multas porque nós temos já circulando no conselho diretor exatamente que eu me lembre até trouxe aqui na reunião três votos que determina a revisão de multas uma análise do doutor Jarbas em relação ao PGMQ um em relação a doutora Emília do óbito a fiscalização que também determinou a devolução dos autos e a revisão desses valores dos valores das multas aplicadas e um de usuários que foi o meu voto 293 barra 2011 evidentemente eu não levantei acho que pedi para a Marilda dar uma olhada nós não temos certeza mas me parece que no caso do OBS foi feito três ou quatro decisões já de redução de valores de multas por conta de uma nova ideologia no caso dos usuários parece que ainda não foi votado nenhum processo tem acho que três ou quatro já sorteado no conselho quantos? três no conselho do PGMQ também não sei se teve já alguma decisão mas no PGMQ para os casos novos a partir do do PGMQ e eu gostaria inclusive eu tenho dúvida em relação a essa questão havia há uma divisão dentro do meu gabinete em relação a essa questão da aplicação de metodologia e eu queria eu ver exatamente qual é o encaminhamento que vai ser dado operacionalmente bom a minha proposta aqui no regulamento é que a partir da entrada em vigor do regulamento de sanções novas metodologias não sejam capazes de por si só só por serem novas e serem avaliadas como mais adequada nesse momento futuro alterar a sanções já aplicadas essa é a proposta que eu estou trazendo eu estou trazendo isso por quê porque eu considero que a gente ficar alterando metodologia e sempre ficar mandando todos os processos para alteração na área técnica isso gera um processo interminável gera uma morosidade gera incentivo negativo para que a empresa sempre fique recorrendo então por isso tudo eu estou propondo que novas metodologias não sejam capazes de por si só só por serem novas e naquele momento mais adequadas gerarem uma revisão de processos já sancionados o que foi revisado está revisado isso a partir da entrada em vigor do regulamento de sanções essa regra obviamente estará em vigor então novas metodologias só serão aplicadas se em cada caso concreto seja verificado que aquela infração específica quer dizer aquela sanção específica gerou é desproporcional ou aquela metodologia gerou naquele caso específico um valor desproporcional e não adequado inclusive analisado a época da aplicação da sanção e como era vista aquela situação à época então resumindo a partir da entrada em vigor no regulamento serão mantidas as decisões e metodologias à época salvo se aquele valor for desproporcional então terá que se ver sempre no caso a caso um caso concreto para ver se o valor é desproporcional ou não e não gerar uma revisão automática de todos os processos porque teve uma nova metodologia eu acho que isso trará um incremento em eficiência para a agência Conselheiro eu queria só fazer uma pergunta até pode eu concordo plenamente com a proposta acho que é isso mesmo eu só tenho uma dúvida como o regulamento ele se aplica aos processos ainda em fase de primeira instância esse mandamento ele se aplicaria a todos os processos ou só aqueles que estão ainda em primeira instância os processos em fase recursal também seriam alcançados por essa orientação em relação à questão metodológica é verdade bem lembrado como a previsão atual dado essa previsão de aplicação do regulamento seria só não abarcaria então esses novos processos eu já estava comentando um deslize aqui falando que mas realmente como o regulamento só se aplica aos processos ainda em grau quer dizer em primeira instância não se aplicaria a esses processos agora nada óbvio que eu particularmente acho que deveria se aplicar a todos esse dispositivo especificamente acho que seria melhor não sei se seria mais adequado a gente excepcionar isso aqui agora talvez a gente pudesse fazer isso sem precisar fazer uma alteração simplesmente por uma decisão do conselho porque a gente não é obrigado a mandar de volta para a superintendência todos os processos a gente pode isso aí pode ficar para uma avaliação esse dispositivo está nos disposições transitórios eu acho que dá para entender que ele já se aplica imediatamente esse do 39 o Bechado você entende você está perguntando se os processos que estão em recurso ao conselho é isso? é porque o regulamento ele se aplica como foi explicado pelo conselheiro Zerboni de forma imediata mas aos processos que ainda não estão em grau recursal ou seja não estão em fase nem de recurso administrativo nem de pedido de reconsideração mas então a minha pergunta foi no sentido se a questão das metodologias elas também alcançariam apenas os processos em primeira instância ou se poderiam alcançar os processos em fase recursal tendo em vista que a maior parte das mudanças de metodologia quando são devolvidas a área técnica são devolvidas pelo conselho quando já está em fase recursal então é só essa a dúvida que eu coloquei se o procurador tiver uma resposta quando eu li a primeira vez as disposições traditórias da proposta do conselheiro Zerboni eu entendi que o que vem nas disposições traditórias já se aplica imediatamente então esse artigo 39 que fala da aplicação da vigência das novas metodologias da aplicação delas no processo sancionadores ele já se aplicaria para todos os processos tanto é que vimos fazendo essa distinção entre a aplicação a vigência das metodologias a aplicação delas nos processos em curso e a mesma coisa em relação às disposições do regulamento como um todo no entanto já que essa dúvida apareceu talvez fosse interessante deixar claro isso aqui se o entendimento for de que for possível eu até que acho que pode ser possível colocar isso eu acho deveria ficar explícito viu conselheiro porque o último artigo é as disposições constantes desse regulamento aplica-se desde logo aos processos pendentes de decisão de primeira instância geralmente a disposição traditória justamente serve para isso já se aplica fala do todo o resto do regulamento por uma questão de segurança jurídica já que surgiu desde logo solucionar esses problemas para que a inclusão de parágrafo único no artigo 41 dizendo que o disposto num parágrafo terceiro do artigo 39 aplica-se desde logo a todos os processos em tramitação na agência é isso senhores pode repetir por favor o disposto num parágrafo terceiro do artigo 39 aplica-se desde logo a todos os processos em tramitação na agência parágrafo terceiro que é a questão das metodologias as novas metodologias a adoção de nova metodologia não implica revisão de multa anteriormente aplicada exceto se a sanção não atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade sempre avaliados no caso concreto a época da aplicação da multa está dando aqui uma exceção só uma correção na redação na verdade sempre avaliados no contexto do caso concreto e da época de aplicação da multa sempre avaliados no contexto do caso concreto e da época da aplicação da multa eu estou confortável com a redação presidente proposta no conselheiro mas eu tenho um ajuste dessa proposta que poderia as exposições constantes aplicam-se a partir da publicação não poderemos modificar desde logo a partir da publicação porque se não desde logo quando a partir da publicação aos processos pendentes de decisão a partir de sua publicação a partir de sua publicação nos processos pendentes de decisão como é que é decisão na agência a todos os processos é isso a gente vai ter que alterar tanto a redação do capto quanto o parágrafo único para colocar a partir da publicação bom porque é o seguinte na verdade para que a gente dê eficiência a essa questão nós vamos ter que acelerar a publicação na segunda ou terça-feira da aprovação para que fique claro que a Marilda coordene uma reunião com a superintendência para passar essa essa questão e o conselho já está sabendo quem tem multas lá com revisão terá que aplicar a multa original ou se entender fazer a exceção caso a caso no caso concreto se julgar que está desproporcional alguma questão mais doutor Jarvas doutor Marcelo não doutor Emília não então eu vou promulgar aqui o resultado com os considerando que não estamos fazendo destaque em relação a questão do Rodrigo ele está fazendo um ajuste ali e eu acho que isso aí depois ele manda para os demais conselheiros para todo mundo que é confortável em relação a publicação a promulgação da proposta de alteração do regulamento de sanção administrativa aprovado pela resolução número 344 de 18 de julho de 2003 aprova o regulamento de aplicação de sanção administrativa na forma da minuta encaminhada no informe número 014 barra 2010 da SUI pela comissão responsável pela análise das contribuições recebidas na consulta pública número 22 de 24 de 6 de 2010 com as alterações propostas pelo relator e determina outras providências nos termos da análise do relator revoga o título 4 do regulamento de utilização do cartão indutivo em telefone de uso público do serviço telefônico comutado aprovado pela resolução 364 16 abril de 2003 determino que o grupo de trabalho instituído pela portaria 192 barra 2012 do 28 do 8 de 2012 desculpa 28 do 8 de 2012 instituído 28 de agosto Vitor nós estamos na frente 28 do 2 de 2012 apresente ao conselho diretor no prazo 120 dias contados da publicação da resolução que aprovaram a alteração no regulamento de sanções educativas proposta metodologia de que trata o artigo 39 do referido regulamento não é só nós estamos cansados nossa senhora também está foi apenas uma troca de número você está perdoado então nesse momento estamos encerrando a pauta da reunião do conselho diretor que é transmitida ao vivo boa noite e bom descanso a todos e bom descanso Obrigado.